E estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai falar da promoção show de bola que é a promoção Sazon, promoção férias divertidas Sazon. Neste mês em que a criançada está de férias, Sazon vai deixar tudo mais divertido. Este mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios no fim do mês. E para participar é fácil, basta enviar para o WhatsApp Sazon que aparece aí no seu vídeo uma foto do prato preferido do seu filhote. Com uma frase super criativa e divertida com as palavras Sazon e férias. A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super cesta com produtos Ajinomoto. E no fim do mês a gente vai ter uma batalha de mini chefes. Os melhores pratos escolhidos na semana serão degustados aqui no programa. Olha só que show eu adoro. E o melhor prato vai ganhar uma super bike. Ficou assim, hein? Para o primeiro lugar, uma bicicleta aro 20. Para o segundo lugar, um patinete. Para o terceiro lugar, uma super cesta com temperos Ajinomoto. Participe, Sazon. Pode variar e pode repetir. São 11 horas e 26 minutos. Você que está aí do outro lado, é! Ainda bem que o Ricardinho está ligado. Solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer notícias lá da ilha. Ontem nós já trouxemos informações do Tadeu de Souza, onde ele reclama que tem um delegado só para 100 mil pessoas. É isso que ele falou, não foi? E poucos investigadores. E que, claro, apesar de todo o esforço, de toda a dedicação, não conseguem fazer todo o serviço porque precisa de mais gente lá para poder dar conta do recado. E disse que no fim de semana foi uma confusão lá na ilha, inclusive com a morte de um rapaz de 17 anos que teria sido assassinado por um pessoal que anda numa moto, supostos executores. Se vestem de preto e saem atirando para todos os lados. A coisa não acabou por aí, não. A gente vai trazer mais informações lá da ilha, onde um arrastão na comunidade, no loteamento. Lady Laura trouxe o terror e tocou o terror lá na ilha. Tadeu de Souza, na tela do programa, traz as informações. Tadeu. Amigos do programa da comunidade, nós fomos chamados nesta manhã pelos moradores do loteamento Lady Laura. Eles estão com um problema sério de segurança. No final de semana, viveram horas de terror com uma onda de assaltos aqui nesta parte da cidade, na zona oeste da ilha Tupi da Baranda. Quem vai falar conosco é a professora Cléo Pontes. Ela é moradora e vai fazer um apelo à Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos vivendo aqui numa situação crítica. Só nesse fim de semana, houve três assaltos. Em seguida, só pela parte da manhã, nós estamos aqui sem energia. Aqui a rua não tem o portes, não tem iluminação pública. Agora nós estamos correndo risco, Tadeu. É segurança pública mesmo. Nós não temos como levar os nossos filhos à escola. Eu mesma vou tirar minha filha do Colégio do Carmo, porque ela estuda à noite, porque eu corro risco todas as vezes que vou buscá-la, 10h30, sair aqui na escuridão. As senhoras aqui não têm como levar as crianças na escola com medo. Aí, portanto, olha como está a situação aqui. Já, já, nós vamos conversar com o rapaz que foi, levou uma terça dada no braço. Situação, como eu disse ontem, a situação aqui, a segurança pública aqui em Parintins está se agravando por conta da superlotação do presídio. Aí, é claro, as pessoas vão presas e seguidas são liberadas e voltam para cometer esses crimes aqui. Nós vamos conversar agora. Ele não vai mostrar o nome dele. É um rapaz, pai de família, que teve a sua casa assaltada ontem, aliás, no final de semana. Foram três assaltos simultâneos aqui nesta área da cidade de Parintins. Eu vou conversar com ele e ele vai contar como foram esses momentos que ele travou luta com um dos assaltantes aqui no loteamento Leide Laura. Foi voltando das 11h30 para meio-dia, né? Que a minha virgina foi assaltada e ela pediu ajuda aí. E eu rapidamente ouvi quando ele correu. Foi na hora que eu não pensei também antes também, né? Aí eu só pensei de pegar ele e agarrar ele. Aí foi na hora que eu joguei a bicicleta em cima dele e eu atraquei nele, só que não conseguiu escapar. Quando ele escapou, aí ele correu e eu corri também atrás dele. Foi na hora que eu consegui mobilizar ele, né? Quando eu mobilizei ele, ele puxou o teçado. Foi na hora que a gente começou a lutar, lutar corporal. Foi na hora que ele soltou o teçado. Aí foi na hora que eu consegui ter um pouco de êxito, que eu dei uma gravata nele. E foi na hora que o braço dele ficou solto do lado esquerdo, do lado direito. Só que eu não pensei que ele tinha outra arma, que era uma faca que ele tinha, uma peixeira. Ele tinha um teçado e uma faca. Foi na hora que ele começou a esfaquear assim. E foi na hora que eu tentei virar isso aqui, eu não vi que tinha cortado meu braço. Tá certo, tá aí, portanto. Olha aí. Agora tem uma outra senhora aqui. Vamos mostrar aqui. Essa senhora foi assaltada, fiquei de costas aqui. Olha, caiu, derrubaram ela da boto. Tudo isso no final de semana aqui em Parintins. Tudo isso no final de semana aqui em Parintins. Situação, foi aqui nessa rua principal o assalto? Como é que foi? Eu vinha pegar o meu marido lá do trabalho, né? Quando a gente vinha na volta, o menino saiu, eles pegaram, ele tava escondido atrás do porte. Ele saiu, foi logo apontando o teçado pra ele. Foi logo ferindo vocês? Foi. Aí depois ele pegou, eu caí da moto. Ele falou pro meu marido, se ele se mexesse, ele ia matar ele. E quando ele pegou, ele passou o celular. Pegou o celular, deu pra ele e virou de costas. Correu? Correu. Tá certo. Tá aí, portanto. Agora, pra fechar esta matéria aqui do loteamento, nós vamos mostrar, vou sair aqui da imagem. Zé Alcubetel vai mostrar ali. Olha a lixeira pública, o aterro controlado, que os políticos tanto falam aqui na cidade de Parintins. Olha a situação. Essas pessoas estão aqui, de um lado a lixeira e de outro lado os assaltos que acontecem a todo momento aqui no loteamento. Lady Laura. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza. O Roberto Carlos vai ficar chateado, viu, minha gente? Vou te falar, porque Lady Laura era o nome da mãe do Roberto Carlos e que ele acabou fazendo uma busca e colocando o nome do barco dele. E a gente supõe que o loteamento seja também uma homenagem à mãe do Roberto Carlos. Agora, olha só. Uma bagunça. Infelizmente, é isso que a gente tem para dizer. Está uma confusão louca a segurança lá em Parintins. Não tem presídio, presídio que tem está super lotado e nenhum representante dos direitos humanos vai aceitar um presídio super lotado que vai deixar um preso por cima do outro. Resultado, o delegado, o juiz da cidade tem que mandar liberar o preso. É culpa do delegado? Não. É culpa do juiz? Não, não é culpa nem do delegado, não é culpa do juiz, não é culpa de quem está ali trabalhando para controlar a criminalidade em Parintins. A polícia civil por meio da investigação dos investigadores, o delegado responsável e o juiz por meio dos processos criminais. Não é culpa deles, a culpa é do sistema que não consegue implementar um sistema de prisão adequado e com dignidade. E eu digo com dignidade, não estou aqui debatendo, ah, se fosse com a tua família, se alguém tivesse feito isso com fulano, cicrano. Minha gente, nós estamos numa sociedade pacífica do século XXI. Quer tocar fogo em todo mundo, bombardear todo mundo? Vai para o eslã, se muda para lá. Nós vivemos uma sociedade que nós precisamos ter a aplicação das leis e garantir que a lei seja aplicada. E não chutar, esquartejar, quebrar a cara, matar alguém na porrada no meio da rua, como muita gente se acha no direito de fazê-lo. Não é por aí. O Brasil é um país democrático, de direito pacífico. Nós não temos homens bomba nem atentados terroristas. Apesar de que algumas mochilas e alguns pacotes foram encontrados aí pelo meio da capital e todo mundo achando que era terrorismo. Não é nada de terrorismo, nem bomba tinha em nenhum desses pacotes aí. Então a gente precisa acordar para a vida e agir como cidadãos evoluídos, espiritualizados mesmo. O Brasil é um país que tem religião. Tem uma religião pacífica. Ninguém fica se matando e acabando com todo mundo, em nome de Deus, não. Agora a gente não pode é fazer culpar de repente a delegacia ou o juiz de parentes que não tem nada a ver com isso, porque não tem prisão. Tem que vir recurso federal, recurso do governo, não sei de onde é que vai vir esse recurso, para poder construir prisão que traga dignidade para os presos e que possa ressociabilizá-los. Mais uma vez eu venho naquela situação, que converso sempre com vocês, que um cabra quando vai cometer crime adulto, ele não nasceu daquele tamanho. Ele foi uma criança que foi violentada dentro de casa, que foi molestada pelo pai ou pela mãe ou pelo tio, mas que passou por violência. Porque ninguém que foi criado com violência sabe o que é amor. Ninguém criado na base da porrada entende o que é carinho, o que é afago, o que é amor de pai e de mãe. Quando a gente vê por aí que tem pai e mãe que violentam os filhos, violentam tanto sexualmente quanto fisicamente, e pior, psicologicamente. E tira daquele cidadão qualquer possibilidade e autoestima que ele tenha, para que ele se torne um adulto decente, um profissional, ou que ele conclua uma faculdade ou conclua seus estudos. Como é que você educa um ser humano assim? Então é um problema que vai além daquele imediatismo no cometimento do crime. E a gente sempre disse isso aqui. Eu sempre conversei com você isso aqui. Então a gente precisa ter essa noção que o nosso sistema prisional não é para matar ninguém. Que a gente não tem autoridade para matar ninguém na porrada, como muita gente faz quando pega um ladrão no meio da rua. A gente não tem essa autoridade. E principalmente, os olhos da Secretaria de Segurança, os olhos da Secretaria de Administração Penitenciária precisam se voltar para Parintins. Precisam se voltar para Parintins. É preciso que seja olhada a cidade de uma forma em que esses acontecimentos, essas ocorrências, não se tornem uma rotina. É o segundo dia que Tadeu de Souza traz para a gente a situação de violência lá na ilha. Um município que é referência internacional. E eu digo isso porque todo mundo conhece o festival do Boi Bubá de Parintins. E vem gente de todos os cantos do mundo para cá. E a gente não pode deixar a cidade ficar desse jeito. É a nossa cultura que está em jogo. É o nosso nome, o nome dos amazonenses e dos parintinenses que estão em jogo. E a gente não pode deixar uma cidade que é referência de cultura, tanto para o Brasil quanto para o mundo, se acabar na violência. Então, vamos abrir os olhos das autoridades públicas e voltar os olhos para Parintins. Mandar policiamento, tentar colocar delegado lá para poder colaborar com a equipe de investigação que já existe em Parintins e que já está trabalhando. Faz o que pode, mas não é suficiente. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai aqui mudando de assunto e vai trazer outras notícias para você. Enquanto isso, você pode participar fazendo sua denúncia também, 3307-3951, 3307-3952. Você que está aí do outro lado também pode fazer sua denúncia pelo 99153-7959. A gente sempre brinca aqui, dizendo para você, que é para você mandar foto, pedir beijo, peixinho. Mas esse nosso WhatsApp é um WhatsApp de denúncia. É para a gente manter esse diálogo com você que está aí do outro lado, esse papo reto com você que está aí do outro lado. Então, por esse telefone, você também faz denúncia da comunidade, reclama da infraestrutura, tem alguma escada caindo por aí, manda para a gente a foto que a gente manda a equipe de volta. É assim que funciona. Você que está aí do outro lado trazendo informações para a gente, a gente vai trazer agora informações de mototaxista. Olha só, lá nos destaques, quando a gente estava conversando com vocês, a gente estava falando que os mototaxistas estão indignados. E não é à toa, não. Eles, olha, tinham uma série de confusão lá para poder a pessoa trabalhar cadastrada, trabalhar cadastrada, trabalhar com dignidade. E o que acontece? Um monte de mototaxista se cadastrou e tem outro tanto que está sem cadastro. E fiscalização que é bom, nada, né, Fred Rocha? Está todo controlado aí. Como é que está a situação aí? Bom dia. Muito bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando mais uma edição do programa agora. Nós estamos aqui na Avenida Brasil, em frente à sede da Prefeitura Municipal. Isso porque os mototaxistas estão ocupando esta faixa da avenida desde as 10 horas da manhã de hoje. A gente observa ali que o trânsito é bastante complicado nesta área. Os mototaxistas se reuniram por volta das 8h30 da manhã lá na Avenida do Samba e de lá eles seguiram aqui para a Avenida Brasil porque já existe uma pauta muito antiga da categoria que cobra da Prefeitura de Manaus uma maior fiscalização para tirar de circulação os clandestinos. Um dos motivos para isso é porque existem alguns clandestinos, segundo eles, que trabalham pela cidade como se fossem mototaxistas, mas na verdade cometem crimes, enfim. E também eles reclamam que gastaram muito dinheiro para se regularizarem e que os mototaxistas clandestinos trabalham, portanto, sem ter que pagar nenhuma taxa e isso tem prejudicado a categoria. Por isso a gente vai chegar aqui porque estão todos reunidos, inclusive tem ali o carro de som, aqui o presidente do sindicato, o Anderson Souza, que tem liderado, inclusive já conversou com o prefeito de Manaus, Arthur Vidilo Neto, em outras ocasiões, que prometeu a maior fiscalização, só que isso não aconteceu e por isso que eles voltaram aqui para cobrar mais uma vez isso. O que é que vocês pretendem fazer dessa vez, já que não é a primeira vez que vocês vêm aqui na frente da sede da Prefeitura para cobrar essa fiscalização? Não. Infelizmente a culpa de tudo isso se chama Arthur Vidilo Neto. Infelizmente nós tivemos o desprazer de sentar com o prefeito e ele prometeu que iria fazer uma fiscalização, inclusive com a intervenção da Polícia Militar. E até o presente momento nem a Polícia Militar e nem a própria SMTU está fazendo uma fiscalização decente. Então o que a gente quer aqui é que o prefeito Arthur Vidilo Neto vote a SMTU para trabalhar, feche o convênio com a Polícia Militar, com Manaus Trans e com o Detran e que haja em cima dos clandestinos. Hoje nós estamos sofrendo retaliações por parte do órgão de fiscalização, a SMTU e o próprio Manaus Trans, que hoje estão lutando e apreendendo as motos dos mototaxi permissionários, enquanto os clandestinos estão trabalhando livremente. E essa daqui é mais uma de muitas manifestações que virão. Nós já estamos avisando ao senhor prefeito Arthur Vidilo Neto que na próxima terça-feira, se ele não, nesse prazo, não fiscalizar e fechar o convênio com a Polícia Militar, nós estaremos aqui mais uma vez. Infelizmente nós estamos sendo forçados a isso. Inclusive no caminhão pra cá, os mototaxistas pararam em frente à sede do Ministério Público Estadual. O que vocês já pediram do Ministério Público para tentar resolver essa situação? Nós formalizamos uma denúncia contra a Prefeitura Municipal de Manaus pelo não cumprimento da lei que nos regulamenta. Nós demos entrada há mais de um mês, tivemos uma reunião com o promotor, com o procurador-geral do Ministério Público, o doutor Fábio Monteiro, para que ele viesse intervir, para que ele pudesse intervir junto à Prefeitura Municipal de Manaus, para que ele pudesse cobrar o cumprimento da lei. E até o presente momento nem o Ministério Público e nem a Prefeitura Municipal de Manaus deu a resposta que nós queremos. Os mototaxistas dizem que cada um gastou em média 15 a 20 mil reais para conseguir a regularização, tanto da questão da padronização das motocicletas, quanto também dos coletes, além das outras taxas que eles pagaram. Atualmente aqui em Manaus existem 2.400 mototaxistas legalizados, mas posteriormente esse número vai ser de 3.303 e será definitivo. A gente lembra bem que eles passaram por um processo licitatório para que eles tivessem a possibilidade de trabalhar como mototaxistas aqui na capital. E aí como existem outros tantos que trabalham por aí de forma clandestina, segundo eles, isso tem prejudicado bastante. Ao todo, a Superintendência Municipal de Transportes Urbano diz que tem cerca de 10 mil mototaxistas, sendo que só pequena parte disso, de fato, são os regularizados, a maior parte, os clandestinos. Agora a gente chama atenção para o relato aqui do Tiago, que inclusive, o Leonardo, perdão, que na semana passada ele acabou perdendo uma pessoa da família, a irmã dele, segundo ele estava na garupa de um mototaxista clandestino. Como é que foi que aconteceu esse acidente? Olha, o acidente foi de tal forma, né? Minha irmã, entendeu? Ela é uma moça trabalhadora, entendeu? Sai cedo de casa, só viva do seu trabalho, por seus filhos, entendeu? E foi da seguinte forma, como ela tem necessidade de chegar, o horário que ela sai, entendeu? Muitas vezes não tem ônibus, entendeu? Na parte da Zona Leste de Manaus, eles costumam rodar a partir de 5 horas, 6 horas da manhã, entendeu? Ela usava o transporte de mototaxi. Muitas vezes ela pegava os mototaxi legalizados. Só que por conta de muitas coisas que acontecem na Zona Leste, no Zumbi dos Palmares, muitos deles já não rodam na madrugada, pela criminalidade, a marginalidade, entendeu? O que ocorre no bairro. Como é que foi esse acidente que aconteceu? É, ela pegou o mototaxi de passagem, o rapaz encostou, entendeu? Ela subiu, ela ia em direção a que vinha da Amazona Shopping, dobrando a UEA, entendeu? Que ela trabalhava ali no próximo tropeiro, ali perto do Carrefour do Flores. Na curva ele vinha, entendeu? Muito rápido com a moto, ele chegou a derrapar, e ela acabou caindo, batendo com a cabeça, e foi a óbito na hora. E um mototaxi clandestino? Um mototaxi clandestino, entendeu? Ele prestou assistência até o momento, ligou pro SAMU, levou, o rapaz não teve nenhum arranhão nem nada, mas eu tive a perda da minha irmã. E a partir do momento o rapaz sumiu, entendeu? A gente já conseguiu placa de moto, conseguimos, tenho filmagem de CIOPES, tenho muitas coisas, a gente vai correr atrás, porque eu vou querer justiça. Eu deixo um apelo agora aí ao Arthur, esses camaradas que estão aqui, são trabalhadores, eles não temem só pela minha vida, mas pela vida de cada um passageiro que estão na garupa da sua moto. Eles não levam dois, três passageiros em cima de uma moto. Assim como eles temem por cada família deles, temem por familiares de vocês que podem precisar deles de um dia. Agora fica a pergunta, quantas pessoas terão que morrer? Quantas pessoas terão que morrer? Pra você tirar esses pessoas, esses incompetentes das ruas, pessoas que não tem perdade nem pela sua vida, imagine pela vida dos outros. Obrigado aqui pelo relato do Leonardo, como eu falei, ele perdeu a irmã na semana passada. E aí eles reclamam também sobre a fiscalização, que a Superindelícia Municipal de Transportes Urbanos diz que existe a fiscalização. No entanto, os próprios mototaxistas, eles dizem que a fiscalização, ela não é da forma como deveria ser, porque o número de agentes é inferior ao que deveria ser suficiente para que, de fato, fosse possível tirar esses mototaxistas clandestinos das ruas aqui da capital. Olha só, chama atenção, mais uma vez, pedir licença aqui do pessoal, no trânsito aqui, porque já tem praticamente uma hora e meia que os mototaxistas estão aqui na frente da Prefeitura de Manaus, e a gente sabe que esta hora é bastante complicada porque muita gente está vindo do trabalho para casa, ou até vice-versa, né? As pessoas, algumas, trabalham pela parte da tarde, inclusive o condutor que estiver próximo aqui do local, que puder pegar outras ruas paralelas, é importante na medida em que o trânsito está bastante caótico aqui neste local, apesar de que tem ali os agentes do Manaus Trânsito que estavam até agora há pouco orientando o trânsito na área, no entanto, todas as pessoas que estão vindo aqui na Avenida Brasil estão tendo que desviar, porque, de fato, esta via aqui dá acesso a outra parte da zona oeste aqui da capital, principalmente quem vai para Ponta Negra, quem vai para o Tarumã, e, como a gente observa, o trânsito é bastante complicado. Por isso, mototaxistas querem que o prefeito saia para que dê uma resposta, no entanto, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, ainda não sinalizou que vai vir, e eles prometem ficar até que haja, de fato, uma resposta mais concreta sobre esta paralisação que eles estão fazendo aqui, esse protesto, mais um, na verdade, na semana passada já tinha sido feito outro, e eles prometem fazer outros, caso a prefeitura não resolva esta questão. Volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Fred Rocha. Gente, eles estão certos no que diz respeito à solicitação de fiscalização, eles estão certíssimos. Precisa ter... Olha quanto um homem desse, um profissional desse, que trabalha numa dificuldade danada, no sol, na chuva, no calor extenuante que é a nossa cidade, com aquele sol que dá para 100 pessoas, aquele sol imenso, né, aquele sol que queima o corpo da gente, na cabeça, no capacete deles, eles precisam, sim, de fiscalização. A gente manteve contato com a SMTU e a SMTU diz que está realizando blitz diariamente nas ruas, e realmente isso também é verdade, porque eu mesma vejo blitz rotineiramente nas ruas da cidade, por onde trafego, e eles têm feito blitz, claro que não só com os mototaxistas clandestinos, mas faz também com bilotação, fretamento, frete-carga, alternativa executiva e tantos outros. No ano passado, foram apreendidos, entre setembro e dezembro, 311 mototaxis clandestinos, em janeiro e clandestinos. Em janeiro, até a data de hoje, até 19 de julho de 2016, já foram 325 apreensões, e a maioria é denúncia da própria categoria. A gente está acompanhando aí imagens que a gente está trazendo para você, de como é que está a situação nesse momento, ao vivo, lá na Avenida Brasil, onde você está acompanhando essas informações. Quem estiver querendo ir sentido bairro centro, sentido bairro centro, não vá pela Avenida Brasil, desvia e pega pelo São Jorge, porque a Avenida Brasil está interditada devido à manifestação dos mototaxistas que estão na razão dela. E se entra o bairro também, eles testaram os dois lados da via? Só um. Bairro centro está aberto. Ele está dizendo, o Ivan está me dizendo, porque às vezes a gente fica sem e-mail a direção, não estou lá verificando, mas ele está dizendo aqui que quer ver sentido centro-bairro, é isso, né Ivan? Sentido centro-bairro que está interditado, em frente à prefeitura. Ali em frente à prefeitura, não está passando carro, então você precisa ter esse cuidado. Agora, minha gente, olha só, eles estão na razão deles. São trabalhadores que investiram alto para pintar o carro, para pintar a moto, pintar o veículo, para fazer o colete, preparar o capacete e ter todo um treinamento para poder conduzir o usuário, o passageiro. Agora, volta para mim aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Então, deixa, pode deixar a imagem aqui, né? Acho que daqui a pouco eu vou fazer uma dica, mas deixa eu só dizer uma coisa para você. A responsabilidade também é sua. A responsabilidade é do usuário, do passageiro, que infelizmente ainda prefere o transporte clandestino ao transporte credenciado e regularizado. Então, depois não reclama. Não tem chora Adelaide depois, não. Deixa eu me organizar aqui, né? Para você que está aí do outro lado. Não tem chora Adelaide, não tem. Está aqui os mototaxistas que investiram alto, fizeram treinamento, fizeram todo um trabalho para poder conduzir o passageiro com segurança, com determinadas garantias que a categoria dá, com os direitos que eles também têm, e aí vem o usuário e pega o transporte clandestino. Não dá. Não dá. A responsabilidade de fiscalizar também é nossa. A SMTU, no manifesto que ela mandou para a gente, no posicionamento que mandou para a gente, diz que não tem pessoal suficiente. Nós temos 2 milhões de habitantes. Você imagina quantos carros e veículos tem na rua e um transporte clandestino para se esconder rápido. Então, a gente precisa também ser fiscalizador. Ser fiscalizador. Nós, usuários, temos que ser fiscalizadores. São 11 horas e 50 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Com essas imagens, a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. A gente já já está de volta. Já gosta da dificuldade que nós temos, a concorrência fiscal, e a trabalhar. E ainda temos que concorrer com a mídia. Porque a mídia é bem vivida. A gente já está de volta.